Oi, eu sou a Germana, estudante de Medicina da Universidade Federal dos Tocantins, e hoje eu quero conversar com você sobre a influência do distanciamento físico e do uso de máscaras diante da infecção do coronavírus. Quero deixar claro que esse não é um vídeo político, eu não tô aqui pra falar de política, pra defender a opinião de alguém ou refutar a opinião de outro, eu tô aqui pra falar de ciência. E pra isso, eu vou utilizar a orientação da Organização Mundial de Saúde e também um artigo de junho da Lancet, que eu vou deixar aqui o link na descrição caso você também se interesse mais e queira dar uma olhada depois. Então, vamos lá. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada e muito dinâmica diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, que é responsável pela doença covid-19. Ela pode ser desde uma infecção assintomática até cursar com uma grave síndrome respiratória. Até o momento, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. E até o momento, nós já temos mais de 100 mil mortes. Várias cidades, estados, países declararam lockdown de emergência. Nós estamos vivendo essa sensação de que o tempo parou. É muito difícil lutar contra algo novo, algo desconhecido. Até o momento, não existem fármacos comprovadamente efetivos, nem tampouco uma vacina disponibilizada para a população. Então, diante desse cenário, a prioridade passa a ser diminuir a taxa de infecção, diminuir a exposição da população ao vírus. O vírus é transmitido de pessoa a pessoa, com contato direto e gotículas, mas ainda não está descartada a possibilidade dele também ser transmitido com aerossóis, que são partículas menores. A distância que o vírus precisa para que aconteça a transmissão ainda é incerta. E diante dessa confusão de informações, várias instituições foram soltando medidas não farmacológicas que possivelmente ajudariam a combater essa taxa de transmissão. Então, vamos agora dar embasamento científico para essas medidas de segurança, com uma revisão sistemática de 44 estudos, que utilizou mais de 27 mil pessoas e foi aplicada em vários países, como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, em que o interesse foi descobrir o risco de transmissão, comparando pessoas que adotaram as medidas de segurança e pessoas que não adotaram as mesmas medidas. Mas lembrando que não é um estudo randomizado, é um estudo observacional. Ou seja, as pessoas não ficaram presas em um laboratório seguindo um protocolo. Por favor, ande um metro. Agora ande dois metros. Tire a máscara. O colega vai espirrar, você vai lá e cheira. Não! É um estudo observacional. A distância utilizada foi de um metro. Então, nós vamos observar a transmissão nas pessoas que ficaram a menos de um metro do foco de transmissão e aquelas que ficaram a mais de um metro do foco de transmissão. E com isso vai ser adicionado o uso ou não de máscaras, certo? Os resultados foram, pessoas que ficam a mais de um metro do foco de transmissão diminuem em mais de 80% a chance de serem contaminadas. Com relação ao uso das máscaras, as pessoas que utilizam máscaras diminuem em cerca de 85% a sua chance de contaminação. Sendo que a máscara N95 demonstra ter um desempenho melhor quando comparado às máscaras cirúrgicas comuns e também às máscaras de algodão. Para vocês terem ideia, as máscaras N95 diminuem em cerca de 96% a chance de contaminação. Enquanto os outros tipos de máscaras diminuem em 67% o risco de ser contaminado. Isso faz a gente refletir sobre a possibilidade do coronavírus também ser transmitido por aerossóis. Porque a N95 também funciona contra aerossóis. Mas a gente não pode afirmar isso ainda. Pode ser que ele se transmita por aerossóis e por isso a N95 é melhor? Pode. Mas pode ser que a N95 só é melhor porque ela é melhor e pronto? Pode também. Quando você for escolher uma máscara, você tem que levar em consideração o material em que ela é fabricada. Pois a filtração, a barreira que ela pode causar e a respirabilidade que você vai ter utilizando aquela máscara varia de material para material. Essa relação é tão interessante de ser avaliada que em alguns materiais a filtração e a respirabilidade se complementam. Já em outros materiais, uma trabalha contra a outra. Por exemplo, as máscaras cirúrgicas comuns, são essas máscaras aqui, são as que a gente usa para fazer procedimento ou no centro cirúrgico, elas têm uma boa relação de filtração e de respirabilidade. Já as máscaras de tecido de algodão, elas têm uma boa respirabilidade, mas não têm uma boa filtração. Para avaliar a qualidade do filtro, existe algo chamado fator Q, que mede essa relação de respirabilidade e filtração. Quanto maior for o fator Q, melhor é o desempenho desse material, sendo que o mínimo recomendado é 3. O polipropileno, que é o TNT, que é o material da maioria das máscaras cirúrgicas comuns, ele tem fator Q de 16,4. Já o nylon, que é aquele material utilizado para fazer roupas de academia, por exemplo, ele tem fator Q de 0,4. Daí vem a noção de não utilizar materiais muito elásticos para se fazer máscaras, porque ao esticar a máscara para você poder acomodar no seu rosto, você aumenta a porosidade. Sem contar também que são materiais que sofrem muita alteração com a lavagem e a variação de temperatura. Tem muita gente vendendo máscara, fazendo máscara em casa, querendo combinar a máscara com a roupa, mas você tem que ficar atento para saber se a sua máscara está realmente cumprindo a função que ela se propõe. Gente, para fechar a nossa conversa de hoje, eu quero te pedir prudência. Cuide-se. Cuide das pessoas que você ama, cuide dos seus amigos, dos seus familiares, cuide também das pessoas que você não conhece. Nós temos medidas individuais que, quando sonadas, a gente pode construir uma enorme bolha de proteção. Usar máscara, lavar as mãos, se manter distante, utilizar álcool gel, são medidas simples, mas que podem transformar todo o cenário infecto contagioso. Se você assistiu até aqui, me conta nos comentários, eu quero saber quem foi que assistiu tudo. Me fala se você curtiu esse estilo de vídeo informativo, se eu deixei passar alguma informação que você quer saber. Deixe seu like aqui no vídeo, e se você caiu de paraquedas por aqui, já aproveita e se inscreve no canal para que o YouTube comece a me notar e levar esse material de informação para mais e mais pessoas que precisam saber desses detalhes. E até o próximo vídeo.